Bom dia! Hoje o vídeo é sobre vermes em gatos. Eu vou falar como o gato pega vermes, se a pessoa pode pegar vermes, quais são os sintomas de que o gato está com vermes, como tratar os vermes em gatos, tudo sobre vermes. Então vou começar aqui lendo uma definição do que é os vermes. A verminose é uma doença que ocorre quando o organismo é infectado por parasitas. Esses vermes podem se alojar no intestino, no estômago, no esôfago, no coração, no pulmão e nos rins. Então vermes em gato realmente é uma situação bastante séria. Então existem dois grupos de vermes nos gatos. Os vermes redondos, que são chamados de nematóides, e os vermes chatos, que são chamados de cestoides. Vamos começar falando quais são os principais sintomas de que o gato está com vermes. E é aí que mora o perigo. Porque pode acontecer de um gato ter vermes e ele simplesmente não ter sintoma. A gente não perceber que o gato está com vermes. Por isso que se dá o vermífico de vez em quando para prevenir e para eliminar. Caso tenha alguma coisa, então já trata mesmo quem não tenha percebido. Mas os principais sintomas quando o gato está com vermes é vômito, diarreia, perda de peso, letargia, inchaço na barriga, anemia, fraqueza. E também, em alguns casos, é possível ver os vermes no cocô e no vômito e até na bunda do gato. Outros sintomas são os pelos, que geralmente ficam meio opacos, meio feios, as gengivas esbranquiçadas e a coceira no ânus. Então, eu fiz outra anotação aqui do que os vermes podem causar nos gatos, que eu acho que estão muito relacionados aos sintomas. Não aos sintomas para a gente saber que o gato está com vermes, mas se o vermes pode causar, então são coisas que a gente também pode perceber. Além de tudo isso que eu já falei, ruptura intestinal, pneumonia, retardamento no crescimento, predisposição a outras doenças, perda de sangue, convulsão, irritação tecidoais, tecidoais de tecido de pele, infecção, destruição de tecidos e mucosas, obstrução de vasos sanguíneos e órgãos. Os vermes também dificultam o aproveitamento dos alimentos, dos nutrientes e provocam reação tóxica no organismo. Então, realmente um gato com vermes é uma situação bastante grave. Então, depois de falar os sintomas e o que os vermes provocam, vamos falar como os gatos pegam os vermes. Uma maneira é através do ambiente, porque os vermes ficam no ambiente, ficam na grama, ficam na caixa de areia, de repente o gato vai para a rua, aí vai numa pracinha, lá que vão outros animais, um animal que estava com vermes fez cocô. Então, essa coisa do contato, o gato ter o contato ali com o cocô, com o local que tem vermes, ele pode se contaminar. Outra maneira é através da gata para os filhotes. Se a gata está grávida, não foi tratada, a gata está com vermes, ela pode passar na própria gravidez e também depois amamentando os vermes para os filhotes. Ao comer animais infectados também, como lagartixa, pássaros, roedores e até a pulga pode causar vermes em gatos. Nós temos um vídeo já aqui no canal sobre doenças que a pulga pode causar nos gatos. Eu vou deixar, como sempre, aqui no box de informações. E outra maneira é as larvas da ansilostomíase, que é conhecida como amarelão, que também penetram na pele, principalmente através das patinhas do gato. Outra pergunta que fazem com alguma frequência é se as pessoas podem pegar os vermes. Então, sim, podem pegar, principalmente criança, tem mais facilidade, porque como eu falei antes que os vermes ficam no ambiente, fica na terra, fica na grama, fica no chão. A criança fica muito no chão, então ela pode ter muito mais contato com esses vermes. E a criança tem muito costume de colocar a mão na boca, então é muito mais fácil uma criança pegar vermes do que um adulto. Vai se prevenir isso evitando de ir em locais que possam estar contaminados, como uma praça pública, que qualquer um entra, cachorro passa, gato passa, qualquer um. Então, não largar a criança ali, a gente também, não ficar sentando no chão, não botando a mão no chão. Sempre lavar muito bem as mãos, nunca colocar a mão na boca. E também a higiene, a higiene da areia, sempre tem que recolher, cocô e xixi com a pazinha e jogar no lixo todos os dias. Não pode deixar um cocô ali, aí cria até bicho, a gente cria até larva, a pessoa deixar dois, três dias o cocô na caixa de areia. Isso nem quer dizer que o gato estava com alguma coisa, é coisa que cria no cocô mesmo. Então, sempre manter tudo bem limpinho, lavar a casa, normal, assim como a gente faz no dia a dia. Então, como saber se a pessoa está com vermes? Os sintomas mais comuns são diarreia, fraqueza, falta de apetite, dores abdominais, irritação na pele e em casos mais graves pode causar até a cegueira. Outra pergunta, é possível os animais que vivem somente dentro de casa pegarem vermes? E sim, é possível, por como eu falei antes, eles podem pegar caçando, caça um passarinho, caça, sei lá, um rato, uma lagartixa, qualquer coisa pode acontecer dele pegar vermes. Também pode acontecer de pegar da pulga, como eu falei. Se o gato tem pulga, a pessoa não trata, então pode a pulga causar, porque a pulga pode estar contaminada, né, ele vai causar vermes no gato. Também pode acontecer da pessoa levar, principalmente se a pessoa trabalha, assim, com coisa de animais resgatados, onde tem muito bichinho doente, né, ou vai em algum local que tem um número muito grande de animais de rua pra ajudar a alimentar e tal. Então, essa pessoa tá mais sujeita a pisar, ali o ambiente tá contaminado e acabar levando pra casa, na roupa, no calçado. E se for pra casa e o gato tiver contato com esses ovinhos, esses vermes, ele vai se contaminar. Também é possível pegar através da água. Existem alguns lugares no Brasil que não pode tomar água da torneira. Então, se a gente não pode tomar água da torneira, eles também não podem. Então, pode acontecer de um local que não tem água própria pra consumo, ter ovinhos de vermes na água e o gato acabar se contaminando. E outra maneira é através da carne. Quem assiste os vídeos já há mais tempo sabe que eu dou carne crua pros meus gatos, mas eu sempre deixei muito claro que tem que deixar pelo menos três dias congelada. Não pode chegar do supermercado com a carne lá e simplesmente dar pro gato. É muito perigoso, porque pode ter alguma contaminação. Aí também entra aquela questão da toxoplasmose, né? Eu vou deixar o vídeo da toxoplasmose aqui também. É um assunto que eu não quero falar nesse vídeo aqui, mas eu tenho um vídeo inteirinho só sobre isso. Então, sempre tem que deixar a carne pelo menos três dias congelada. Então, como prevenir que os animais tenham vermes? Pra vocês terem ideia, eu anotei aqui um dado. Alguns vermes são capazes de produzir 200 mil ovos por dia, depois de três ou quatro semanas após a infecção. 200 mil ovos por dia. E também diz que esses ovos de vermes, eles conseguem sobreviver no ambiente, permanecer infecciosos por anos. Então, pra vocês verem como a limpeza é muito, muito importante. Então, uma forma de prevenir é limpando a areia, né? Copazinha ali sempre recolhendo xixi e cocô todos os dias do gato. Mantendo a areia sempre limpinha. Lavar a caixa a cada dez dias, mais ou menos. Depois que a areia já estiver meio saturada, tem que jogar toda a areia fora, colocar areia nova. A limpeza normal da caixa que todo mundo faz. Se desconfiar que o gato tá com vermes, tem que limpar tudo muito bem. Eu vou falar disso depois. Também limpar muito bem os brinquedos, tapete, caminha, arranhador. Não deixar o gato comer, rato, passarinho, lagartixa, qualquer bicho assim. Quem mora em casa como eu, sempre verificar a grama, porque sim, os meus gatos às vezes fazem xixi e cocô na grama. Eu sei que é chato, mas eu acho que é meio da natureza deles, assim, sabe? Não sei, eu tenho as caixas de areia aqui dentro, tem caixa de areia em todos os quartos, mas às vezes eles fazem na grama. Então, a gente tem que sempre recolher, não pode deixar aquele cocô lá parado muito tempo, porque acaba até criando bicho, né? Então, uma vez por dia, dá uma passadinha ali e recolhe. Porque nem tem cachorro, né? Também o cachorro faz na grama, tem que recolher. Então, às vezes a gente tem que recolher algum do gato. E dá o vernífico pro gato. Isso é o que mais vai prevenir que ele tenha vermes. Então, de repente, vai dar a cada três meses, a cada quatro meses, a cada seis meses. Isso aí também o tempo eu vou explicar melhor depois. Então, vamos falar como tratar o gato que está com vermes. Ele vai ter que tomar o vernífico pra gatos, obviamente. E aqui eu já quero deixar alguma coisa bem clara. Existe vernífico pra gato, existe vernífico pra cachorro e existe vernífico que é pra gato e cachorro ao mesmo tempo. Eu nem sabia que isso existia, ou pelo menos eu nem lembrava, quando eu pedi pra vocês me passarem os nomes dos verníficos que vocês querem que eu pesquise. Daí que eu fui ver que tem um monte de vernífico pra gato e cachorro. E, gente, isso é um absurdo. Não tem sentido. Até o veterinário veio aqui hoje de manhã fazer a vacina nos filhotes e eu comentei com ele sobre isso. Eu disse que eu tava querendo fazer um vídeo sobre o vernífico, explicar e tal. Deu pedir umas dicas pra ele sobre o vernífico. E eu comentei sobre isso. Aí eu disse, Rafael, os vermes dos gatos não são os mesmos vermes dos cachorros. Um ou outro só que pode ter tanto em gato quanto em cachorro. A maioria é diferente. Então, como que vai ter um vernífico pra gato e pra cachorro ao mesmo tempo? E aí foi o que ele disse, exatamente o que eu tava pensando. Que o gato vai tomar remédio pra vermes à toa. Então, os vermes que o gato tem não vão estar todos ali e ele vai tomar remédio pra vermes que ele não tem. Então, não tem sentido, gente. Não deem vernífico assim. Cachorro vai tomar um vernífico pra cachorro e gato vai tomar um vernífico pra gato. Então, como vai fazer? Cada vernífico tem uma dose diferente. Cada gato vai tomar uma quantidade diferente. Por quê? Porque o vernífico sempre é em relação ao peso do gato. E nem toda marca é igual. Vamos dizer, numa marca, o gato pesa 3 quilos, vai tomar 3 quartos do comprimido. Vamos fazer de conta. Em outra marca, pode ser que ele vai tomar meio comprimido ou pode ser que ele vai tomar o comprimido inteiro. Então, tem que ler a bula e tem que pesar o gato. Sempre. Outra coisa é escolher um vernífico bem completo, que é sobre esse vídeo que eu falei que eu tô preparando pra vocês, né? Que não tá nada fácil. Mas os verníficos têm uma lista de vermes. Alguns pegam, sei lá, 6, 7, 8 vermes e outros pegam 3, 4 vermes. Que nem aquelas pipetas de aplicar na nuca, sabe? Que as pessoas acham mais prático, que simplesmente põem aqui. Gente, aquilo não é vermífago. Aquilo lá é remédio pra pulga. Diz ali, ah, vermífago não sei o que, parasita. Sei lá como é que é lá que diz. Não é. Aquilo ali pega 3, 4 vermes, mais ou menos. Enquanto um vermífico de verdade, pega 8, 9. Então, isso ali não é vermífico. Isso ali é remédio pra pulga. Então, tem que escolher o vermífico mais completo possível. Que pegue a maior quantidade de vermes possível. E também variar. Ah, escolhe assim, sabe? 2, 3 ali dos melhores, dos mais tops. Aí, uma vez, compra um. Dá aquele ali até terminar. Depois, compra outro. Porque o veterinário disse que é bom que tenha o princípio ativo diferente. Não dá sempre, sempre, sempre o mesmo a vida toda. Como eu sempre dei o Drontal, né? E agora eu tô dando o Xenital. Que é igual, exatamente igual o Drontal. A lista de vermes é exatamente a mesma. Tem um vídeo já sobre o Xenital aqui no canal. Posso também deixar no box de informações. E ele custa muito, muito menos. Mas não é certo eu dar a vida toda o Drontal. Ou eu dar a vida toda o Xenital. É bom eu dar, eu pegar ali qual é o princípio ativo dele, sabe? Isso tá escrito ali na bula ou na forma. E daí, uma próxima vez, eu escolher com um princípio ativo diferente. Mas que seja um vermífico bem completo. Que pegue bastante vermes. Então, como vai tratar o gato? Aí depende de como o gato está. Quem vai dar só por prevenção, como eu, dá uma dose. Vê ali a bula, né? Pesa o gato, dá a dose conforme o peso. Depois de 15 dias, vai repetir aquela dose. Aí vai dar novamente daqui a 4 meses, daqui a 6 meses. Depende da vida do gato. Se o gato está com vermes, talvez tenha que dar 3 dias seguidos. Alguns veterinários recomendam que se dê 3 dias seguidos. Só que daí, mais ainda tem que ler a bula. Porque se vai dar uma dose repetida aqui a 15 dias, é aquela dose que diz ali na tabelinha do peso, né? Diz assim, ah, tanto de remédio pra tal peso. Tanto de remédio pra tal peso. Se vai dar 3 dias seguidos, às vezes a dose é menor. Então, tem que ver na bula. Se recomenda que a dose seja um pouco menor. Pra não dar uma sobrecarga, né? Não intoxicar o gato. Além disso, vai ser extremamente importante a pessoa trocar a areia todos os dias. Vocês lembram que eu falei que os vermes ficam no ambiente? Fica no chão? Fica na grama? Fica na terra? Lá na pracinha? Fica também na areia do gato. Então, não adianta o gato estar sendo tratado. E ele está se recontaminando na areia que está cheia de vermes. Então, durante esse período de tratamento, enquanto o gato está eliminando os vermes, a areia tem que ser trocada todos os dias e precisa lavar a caixa todos os dias. Aí, eu aconselho que coloque bem pouquinho areia pra não gastar. Não vai colocar 3, 4 dedos de areia, como eu sempre falo, que tem que ser pra areia funcionar, pra formar torrão, pra não grudar no fundo, toda aquela coisa. Porque no dia seguinte vai jogar tudo fora. Então, não vai gastar à toa, né? Coloca um dedinho só de areia. Até, de repente, eu compro uma caixinha menor. Quando eu estava com aquele problema da giardia, do Gael, eu comprei várias caixinhas, outras caixinhas. Em vez da caixa ter 60 centímetros de comprimento, eu comprei uma menorzinha. Quer dizer, uma não, né? Várias pequenininhas. Então, automaticamente já ia menos areia nessa caixa. Depois eu joguei tudo fora. Também é muito importante lavar as outras coisas. Lavar sempre muito bem o chão, é claro. Lavar, pano de sofá, trocar, bota uma manta em cima do sofá, troca ela todos os dias, lava, brinquedo, arranhador. Sempre tentar limpar o melhor possível pra descontaminar o ambiente. Aí eu anotei aqui uma observação que eu achei importante, que diz assim, ó. Durante e após o tratamento, o gato pode apresentar vômito, diarreia e apatia causada pela morte e desintegração dos parasitas no intestino do gato. Outra pergunta que fazem é como dar vermífico pra filhote e pra gata grávida. Isso também vai ter que ler a bula, porque cada um muda de um pro outro. Acho que a maioria diz que tem que dar pra gata quando ela cruza, no momento da cruza, e depois 10 dias antes da gata ter os filhotes. Mas isso por um caso de uma gata que veio da rua, que a pessoa recém-resgatou, né, sei lá, aconteceu da gata cruzar ali, uma gata que a pessoa ainda tá tratando. No caso dos meus gatos, que vivem dentro de casa, que nunca tiveram vermes nenhum, sinceramente eu não faço isso. Não tem vermes, eles não têm e não vão ter. Aí pros filhotes, normalmente se começa com 30 dias, aí se dá o vermífico pros filhotes e pra gata, todos no mesmo dia. Sim, vai ter que pesar de um em um e ler a bula do vermífico. Geralmente pro filhote vai ser um quarto de comprimido. Aí conforme ele for crescendo, vai ter que ver a tabelinha ali, isso aí vai aumentando. E quando eles estiveram maiorzinhos, 2, 3 meses, é mais importante ainda pesar de um em um, de um em um. Olha! Porque pode acontecer de um ficar mais magrinho, ser menorzinho e o outro comer mais. Então pode acontecer de mesmo sendo irmãos, eles estarem numa tabela diferente ali de peso e de quantidade. Então nos primeiros 6 meses dos filhotes, a maioria dos veterinários aconselha a dar o vermífico uma vez por mês. Vamos dizer, a pessoa deu o vermífico dia 10. Aí no dia 10 do mês que vem, no outro dia 10, outro dia 10, todo dia 10 vai repetir o vermífico pros filhotes. Não pra gata não, só pros filhotes. Vai pesar eles, vai olhar a bula e vai dar o vermífico. Até eles fazerem 6 meses. Quando eles completarem 6 meses, começa a dar a cada 3 meses, ou a cada 4 meses, ou a cada 6 meses, como a gente dá nos adultos. Então por que essa diferença? Que alguns vão tomar, alguns adultos vão tomar o vermífico a cada 3 meses e outros vão tomar a cada 6 meses ou até mais espaçada. Tá diretamente ligado à vida que o gato leva. Se é um gato que vive só dentro de casa, nunca, jamais, em hipótese alguma, o gato sai de casa. Ele não tem contato com nenhum outro gato. Nenhum outro animal entra no meu terreno. Que depois, vamos dizer, um gato entra à noite no meu terreno e daí no outro dia o meu gato vai lá onde aquele gato andou. Não, nunca, meus gatos nem em pet shop não vão. O único que vai de vez em quando é o Gael, porque ele é um porquinho, então às vezes eu mando ele pra facilitar. Que nem a vacina, eu falei pra vocês, hoje o Rafael veio aqui em casa pra fazer vacina nos filhotes. Então assim, é muito, muito raro eu levar algum gato meu na clínica ou pra banho. Não tem de onde meus gatos pegarem vermes. Então se eu der vermífago a cada meio ano, tá tranquilo, porque eu dou mais assim, por descargo de consciência, sabe? Como prevenção, pra ter certeza que eles não vão ter nada. Mas um gato que vai na rua, que caça, que come esses bichos que eu falei antes, ou que se alimenta de outras coisas, ele não come só ração, ele come comida, come carne, sei lá, qualquer outra coisa. E ele tem contato em ambiente que tem outros animais de rua, ele tem muito mais chance de ter vermes. Então um gato assim vai tomar vermífago a cada três meses. Então esse tempo entre um vermífago e outro tá diretamente relacionado ao risco, a chance que o gato tem de ter vermes ou não. Espero que as informações tenham sido úteis. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.